É uma técnica criada pelo Paulo Vieira, não sei se vocês conhecem o Paulo Vieira, da Febra Cis. Ele faz assim pra tu olhar pro alto e imaginar a vida que tu sonha, ou coisas que tu quer que aconteçam. Aí tu olha lá pro alto e tu faz assim, ó, yes, yes, yes. Aí depois que tu faz o yes, tu faz assim, ó, uá, uá, uá. Sabe o que acontece? Tu quebra as algemas do passado e tu diz sim pro teu futuro. É isso. Isso é científico. Levanta, vocês vão sentir. Olha pra cima e faz o yes. Vamos lá. Yes, 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 yes. Uá, 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 uá. Agora sente, sente. Sente? Sente? Hormonal, sente? Se é dopamina, sabe, sente? Muda a frequência, gente.